Boa tarde, quero nesse momento compartilhar algo com vocês referente a um sonho que eu tive com a volta de Cristo. Então desde 2020 eu estou tendo vários sonhos acerca do arrebatamento da volta de Cristo e achei que deveria ser importante eu estar comunicando com vocês. Em todos os sonhos que eu tinha sempre uma voz me falava, chegou a hora, é a hora. Então eu creio que é o Espírito Santo nos alertando que nós estamos vivendo os momentos finais da igreja aqui na terra, os momentos finais nossos aqui na terra. Então você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não entregou seu coração para Cristo, procure logo fazer isso rápido, porque estamos vivendo os momentos finais. Em todos os sonhos a voz falava, chegou a hora. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor tem sempre falado ao meu coração que o primeiro sonho que eu tive, vou ser breve aqui, vou contar, foi que eu estava com uma criança no colo e de repente eu vi um mundo escuro e uma grande bola de fogo caía do céu. E aquela bola ia rolando, ia matando muita gente, causando muita destruição. E ali no sonho eu com aquela criança, aquela criança parecia que ela não conseguia enxergar direito. E eu queria ajudar ela a enxergar. E ela não enxergava as coisas. Mas só que na hora que eu vi aquela bola de fogo vindo, eu sentia paz, porque eu falei assim, Jesus está voltando, fica em paz. E eu abraçava aquela criança. E naquilo eu acordei. E eu entendi nesse sonho que muitas vezes nós que somos cristãos, nós estamos querendo ajudar outras pessoas a enxergar tudo o que está acontecendo, tudo o que estamos vivendo. Mas as pessoas não querem enxergar, não querem. E eu estava desesperada querendo ajudar aquela criança. Eu queria que ela enxergasse. E muitas vezes nós estamos falando que Jesus está voltando. Mas as pessoas não acreditam. Mas ele está voltando. Mas mesmo assim eu vou continuar falando. Se você não quiser ver, se você não quiser enxergar, se você quiser tampar os seus olhos, Jesus está voltando. No meu sonho eu via uma grande bola de fogo caindo sobre a terra. Causava muita morte e muita destruição. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E à medida do possível, eu vou repassando os outros sonhos. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe cada dia a mais.